A nossa alegria é muito grande, porque o poder legislativo é uma casa do povo. E quando o povo nos reconduz, é porque trabalhamos corretamente. É natural que esses quatro anos que se virão, nós vamos continuar trabalhando em dobro, para continuar sempre ajudando o nosso voto distrital, porque eu sou deputado do antigo Estado da Guanabara. Portanto, eu sou um deputado vereador, eu sou de Madureira, eu sou da Escola de Samba Portela, eu sou da Escola de Samba Império Serrano. E nós estamos juntos, sabe, com a proteção de Deus, vamos continuar trabalhando. Legenda Adriana Zanotto